Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Forno Alegre e a gente vai tomar um sorvete na Belona, que eles têm um monte de coisa diferente ali. Até para os veganos. Vamos lá! Todo mundo sabe que em Porto Alegre faz muito calor no verão. Por isso nós viemos hoje aqui na Belona mostrar para vocês esse variado buffet de sorvetes. Nós temos sorvetes tradicionais. Temos também sorvetes que são sem leite. Sorvetes sem açúcar e sem leite. Sorvetes que são à base de soja. E para melhorar, tem sorvete até de Heineken. Deixei para o Adelino arriscar hoje. Eu fui no mais tradicional. Peguei de floque, mas aí deu uma arriscadinha de leve. Eu resolvi provar isso de cappuccino. Um gole de café bem de leve. Eu estava esperando que fosse mais forte. De morango ao leite, mas de morango é muito bom. Peguei menta com chocolate, Botei uns doce e tenho uma boa... Uma boa de vice. Que está derretendo. É muito bom. É esse. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Menta com chocolate. Muito bom. Muito foda. Gente, eu peguei as coisas mais bizarras que tinha ali para poder provar. Balona com soja. Base de soja. Não tem leite. Bá... Tribom. Graviola, cara. Eu não sei nem que aspecto tem uma graviola, mas eu peguei a graviola, cara. Inédito para mim. Cara, não sei que gosto é esse. Eu não tinha sentido esse gosto na minha vida. Cajá. Eu também não sei como é que é um cajá. Cara, nunca provei nada com esse sabor. De limão sem leite. Então, eu devo lembrar um picolé de limão. Hum... Pá... Pá, esse é muito... Que azeve. Então, tem muita coisa diferente lá. Tem um outro de Nutella, alcoólicos, que hoje a gente chegou e já não tinha mais. Mas tinha sorvete de Heineken, de cachaça e de amarula. E assim, lembrando que tem essas várias opções, né? Tipo assim, sem leite e sem açúcar, para quem por acaso é diabético e tem intolerância de lactose, tem um sorvete sem leite e sem açúcar. Tem um só sem leite, para quem é vegano, ou para quem tem intolerância de lactose. Tem um só a base de sódio. Então, tem uma opção, assim, a gente pode vir com uma galera e cada um tem um problema de saúde diferente. Todo mundo pode comer sorvete, né? Não sei se tem sentido. Talvez a galera aqui do Grúten não possa vir daqui. Eu peguei um de maracujá, que é para dar uma quebrada no doce, com esse azedinho. O outro tá, tudo parou? O troço é bem bom. Tem uns pedacinhos de sementes, entendeu? Eu peguei um dark, um picolé muito preto, que dá até medo de lamber isso aqui. Parece carvão. É duro, mas é bem bom. Cara, esse eu acho que vai ser o picolé mais interessante. Ou qualquer coisa que eu prefiro, a gente é picolé de sorvete, que a gente vai encontrar durante toda a temporada de verão. Pedaços inteiros de frutas, no meio de muita água de coco. Esse aqui é picolé para quem quer matar a sede mesmo. Meu, que baita ideia, né? Se inscreve no canal, compartilha no Facebook, segue no Twitter, segue no Instagram, segue em qualquer coisa. E, importante, pessoal, entra lá no Apoia-se, contribui aí. E, o que é valor, vai quebrar um galho legal para a gente, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Todo mundo sabe que em Porto Alegre, no verão, faz muito. Então, pode rir, cara. Eu vou mostrar agora, pô. Pera aí. Todo mundo sabe que em Porto Alegre, no verão, faz muito. Eu pergou. Tchau, tchau.